E aí galerinha que acompanha o canal Projeto Viver Como Luciana, tudo bem com vocês? Conosco está tudo ótimo, já estamos de malas prontas para o nosso próximo evento e é sobre isso que nós viemos falar com vocês hoje. Hoje nós viemos falar do nosso próximo evento e o nosso próximo evento vai ser aqui no Termas de Fernandópolis, no interior de São Paulo. Esse evento vai ser o encontro de motorhomes. Olha só que oportunidade legal para você que ainda não conhece o motorhome de perto ou que tenha um motorhome e queira participar do evento. Ele vai reunir motorhomes de todo o Brasil. Se você ainda não conhece o motorhome de perto, tem vontade de conhecer ou quer conhecer a nossa Kombi Home ou outras que estarão lá, venha participar conosco desse evento. O evento vai ocorrer do dia 5 ao dia 15 de julho. Bom, primeiramente, pessoal, eu vou passar para vocês as informações sobre o evento. Bom, o evento funciona do dia 5 a 15. O veículo participante tem direito à água, energia e o pessoal que estiver participando desse evento tem acesso livre ao Termas e também à piscina do hotel. A piscina do hotel é de água quente, ela é 24 horas aberta. E as piscinas lá do Termas, elas funcionam das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Como funciona valores? De 0 a 10 anos, não paga. Acima de 10 anos, R$ 30 a diário. Pessoal, vou deixar também na descrição do vídeo todas as informações lá do clube, também o contato dos responsáveis, caso você tenha mais alguma dúvida. Ainda falando um pouquinho mais sobre o evento. As diárias são cobradas do meio-dia ao meio-dia. Então, a diária fecha meio-dia e abre ao meio-dia. Outra coisa também importante falar para vocês, lá conta com o restaurante. Você pode também, se você quiser se alimentar lá no restaurante, você pode. Então, tem lá, serve o café da manhã, são R$ 15,00. O almoço e a janta também, R$ 20,00 as refeições. O café da manhã é servido das 7 da manhã às 10. O almoço do meio-dia às 15 horas. E a janta é das 19 às 22. Crianças de 0 a 5 anos, não pagam a refeição. Crianças de 6 a 10 anos, pagam meia. E acima disso, é o valor cheio, igual eu já passei para vocês. Bom, pessoal, e falando um pouquinho sobre nós agora, nós vamos estar participando desse evento e nós vamos levar as nossas macas. Como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, eu sou o Márcio Terapeuta. E nos eventos, nosso objetivo é levar bem-estar e saúde aos participantes. Nós vamos estar fazendo massagem lá em Fernandópolis, lá no Termas. Não só atenderemos o pessoal que vai estar participando do evento, como também o pessoal que vai estar hospedado no hotel. Então, pessoal, é interessante que se você tem interesse em fazer uma massagem e apoiar o nosso projeto, lembrando sempre que você fazendo a massagem conosco, você está ganhando um bem-estar, você está ganhando saúde. E você também vai estar ajudando e apoiando o Projeto Viver, a gente continuar na estrada e levando esse projeto para outros eventos. Tá bom? Então é interessante, se você tem interesse, entre em contato com a gente, vai estar aqui na descrição do vídeo também o nosso contato. E você já deixar pré-agendado, para a gente ter já uma noção de quantas pessoas vão querer a massagem lá no evento, vão participar, porque lá também vão ter outras pessoas interessadas. Tá bom? Bom, lembrando, pessoal, que o evento vai acontecer do dia 5 ao dia 15 de julho. Nós do Projeto Viver, nós estamos com a presença confirmada para os dias 7, 8 e 9. Dia 7 é sábado, 8 é domingo, 9 é segunda-feira. Então, se você tem interesse em fazer a massagem, entre em contato conosco, ou se você tem interesse em ir lá nos conhecer, nós estaremos nesses 3 dias lá com a presença confirmada. Se a procura pela massagem for grande, nós permanecemos até os outros dias, né? São 10 dias de evento. Então, é por isso que há necessidade de um pré-agendamento, de você que tem interesse em fazer a massagem, entrar em contato conosco. Porque senão nós retornamos para a nossa cidade para a gente continuar a trabalhar aqui. Então, essa é a única ressalva aí que eu faço para vocês. Tudo bem? Mas nos dias 7, 8 e 9, é certeza que nós estaremos lá. Agora, os outros dias vai depender da procura pelo nosso trabalho. E como funciona a massagem? Bom, pessoal, eu vou passar algumas fotos aqui agora para vocês entenderem um pouco como funciona a massagem. Essa massagem, ela é feita não só para estresse, depressão ou uma massagem relaxante, mas também para quem tem problemas de coluna, quem tem problemas de torscolo, nervo ciático inflamado. Então, tudo isso aí, você vai conseguir ter um alívio imediato ali na hora da massagem. Você que viaja aí, está viajando ou mora no motorhome, com certeza vai ser de muito benefício para você essa massagem. Bom, pessoal, então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso contato, caso você tenha alguma dúvida. Lembrando também que nós temos esses cremes para vender. É um creme 30 ervas, que ele ajuda muito no alívio de dores. Você que tem aí dores na lombar, dores de torscolo, esse creme, ele é forte, é um creme muito bom para você auto-se massagear também. Nós vamos ter ele lá disponível para vender. Se você tiver interesse apenas no creme, também é interessante você deixar pré-agendado com a gente para nós levar uma quantidade já reservada. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que é do dia 5 ao dia 15 de julho. Então, nos vemos lá em Fernandópolis. E forte abraço a todos vocês!